Olá, bom dia, fiel. Quinta-feira, Corinthians deve ter hoje o seu novo treinador, né? Ontem Luxemburgo foi demitido. Sobre a demissão do Luxemburgo, uma hora e meia de live eu fiz ontem em parceria com o meu amigo Carlos Sereto, tá aí no canal, quem não viu, a gente debateu bastante a saída do Vanderbilt Luxemburgo, a chegada do novo treinador. E o Corinthians tinha um plano, né? O plano A, 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 P, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, X, Z. Era o Tite, Adenor Bach, o maior treinador de história do Corinthians, era o nome, né? Era o nome em janeiro quando o Lázaro foi efetivado pós-Vitor Pereira, não quis vir. Era o nome quando mandou o Lázaro embora, não quis vir, foi contratado o Cuca. Era o nome quando o Cuca foi mandado embora e teve que trazer o Danilo improvisado, era o nome quando tentaram o Roger Machado, depois desistiram e era o nome quando veio o Luxemburgo. Quando mandaram o Luxemburgo embora, queriam o Tite. Pela milésima vez, não conseguiram, né? Tite que está em negociação com o Flamengo, se ele cumprir a palavra dada ao Corinthians 200 mil vezes, não dirigiria já nenhum time este ano. Também Tite disse que não negocia com o treinador empregado, o Flamengo tem o São Paulo no cargo e o Tite jantou com dirigentes do Flamengo. Então, uma coisa que é dito, uma coisa é a vida real. E o Corinthians, percebendo que não terá o Tite, que é o plano A, achando muito difícil, foi no plano B, que já tentou lá atrás, quando chegou o Luxemburgo e na época o Manu estava no empregado, no Internacional, não quis vir. Será Manu Menezes, se ele quiser. Vai ter uma reunião hoje, né? E vai depender também de tempo de contrato, o que o Corinthians ofereceu, o que o Manu pedir. Lembrando que o Corinthians tem uma eleição em novembro, né? Não se sabe se vai ganhar André Negão ou se vai ganhar Augusto Melo. André Negão, candidato da situação, é defensor do Manu Menezes, gosta do Manu Menezes, é o treinador preferido, né? Do André Negão. Não teria problema nenhum. Já Augusto não morre de amores pelo treinador. Mas se estiver indo bem, é difícil um treinador, um candidato falar, olha, não quer o treinador que está agradando a torcida, enfim. Vamos aguardar. A reunião hoje, logo mais, no Parque São Jorge, deve definir. O Corinthians tem pressa, porque além do clássico de sábado contra o São Paulo, o São Paulo que venceu o Curitiba e passou o Corinthians ao décimo, com o décimo primeiro no brasileiro, o Corinthians decide a sua vida terça-feira em Fortaleza. E será um vexame absurdo ter no banco o Lázaro, que foi mandado embora, porque não podia ser técnico. E aí, contra o Palmeiras, lá atrás, quando mandaram embora o Cuca, ele ficou no banco, mas o técnico foi o Danilo, porque não podia ser ele. E agora vai poder? Fica meio bizarro, né? Então, o Corinthians tem pressa e Manu Menezes deve ser o treinador do Corinthians. Lembrando que Manu Menezes saiu do Grêmio para assumir o Corinthians quando o Corinthians estava na Série B, foi o técnico da reconstrução, quando teve a campanha Manu do Manu ali, em 2008. Em 2009, com o Ronaldo, levou a Copa do Brasil Paulista, né? Copa do Brasil em cima do Internacional Paulista em cima do Santos de Neymar e Ganso. Depois disso, teve uma outra passagem em 2014 no Corinthians que não foi exitosa, né? Antes ele teve ali que foi para a seleção brasileira, né? Do Corinthians, enfim. E o Manu Menezes também é um treinador que depois disso foi campeão pelo Cruzeiro em cima do Corinthians no Itaquera e algumas vezes teve Itaquera e falou umas bobagens lá, disse que sabia como as coisas aconteciam em Itaquera, o que acontecia. Espero que ele fale agora se voltar, porque é viva a memória, né? Ele falou, tem coisas que ele disse, só falta dizer que não disse, foram gravadas, né? E também ele se queimou com parte da torcida, não toda, quando foi para o Palmeiras. Aliás, ele nunca foi aceito no Palmeiras pelo seu passado no Corinthians, não ganhou a torcida do Palmeiras, já chegou demitido e perdeu parte da idolatria dele com a camisa do Corinthians. Manu Menezes é um grande treinador, é um bom treinador, tem história no Corinthians, não é o maior torcida do Corinthians como é o Tite, enfim, mas tem história no Corinthians. Agora, como o Corinthians sonhou com o Tite, o Manu chega com o plano B. Se ele viesse assim direto, saiu do Luxemburgo para trazer o Manu, seria um impacto, né? Na tentativa de trazer o Tite, que é o nome de nove e dez corintianos, o impacto é um pouco menor, mas ainda assim, não tenho dúvida aqui pelo trabalho muito ruim que fez o Luxemburgo no Corinthians, o grosso da torcida do Corinthians, né? Achou, achar, ah, troca boa se confirmada logo mais. Por que se confirmada? Uma coisa é reunião, outra coisa é fechar, né? Não sabemos o quanto o Manu vai pedir, por quanto tempo que ele vai exigir, até porque quem tem pressa é o Corinthians, não é o Manu Menezes, né? O Corinthians se colocou nessa situação, caberá ao Corinthians resolver essa situação, enfim, mas depende da hora que você tá vendo esse vídeo, né? Postado às oito da manhã, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo, já é o treinador, quem sabe já é o treinador, não sabemos, né? Acho que o Corinthians vai fechar sim com o Manu Menezes e não é um achismo baseado em nada, é informação, mas enquanto o treinador não ouvir pessoalmente a proposta e não disser sim, às vezes ele tem uma contra-proposta, enfim, vamos aguardar os acontecimentos, sábado tem Corinthians e São Paulo no Morumbi, Corinthians muito desfalcado por cartão e também deve tirar jogador por jogo de terça-feira, vamos ver se o treinador vai estrear sábado, se vai estrear terça-feira, se sábado terá Lázaro, Lázaro inclusive foi o treinador em janeiro, fevereiro na verdade, quando o Corinthians quebrou o tabu que não venceu São Paulo no Morumbi desde 2017, venceu neste ano no Campeonato Paulista, com Lázaro no banco de reservas, tá certo? Bom dia fiel, vai Corinthians, é, quarta-feira, aliás, hoje é quinta-feira, né? Ah, e na Sul-Americana, se o Corinthians passar pelo Fortaleza, deve ter a LDU na final, né? A LDU na ida em quinto fez 3x0 no Defesa e Justiça, com dois gols de Guerreira no primeiro tempo, né? Então a volta na Argentina, mas muito provavelmente a LDU estará na final, né? E será o adversário de Corinthians ou de Fortaleza. É isso, gente, bom dia fiel, vai Corinthians!